Oi pessoal, bom dia! Ó, hoje na nossa aula de matemática, vocês vão perguntar de 82 a 88, tá bom? Pessoal, é a continuação das resoluções dos problemas que vocês já estavam fazendo, tá? Lá na página 82, vocês vão ver no exercício 2, a cuca soube da grande festa dos sacis e resolveu preparar alguns deliciosos tipos de sopa para o seu veterinante saliviano. Aí lá vocês vão ver o cardápio da cuca, ó. Tipos de carne, ela tem carne bovilha, peixe frango. Os vegetais, ela tem batata, cenoura, abobrinha, mandioquinha e vagem. Depois, o que vocês vão fazer? Quantos tipos diferentes de sopa a cuca poderá oferecer com 3 tipos de carne? Por exemplo, vocês vão pegar lá, ó, é a carne bovinha. Ela tem 3 tipos de carne. Então, como a carne bovina, quantas combinações vocês podem fazer com os tipos de vegetais? Então, vocês vão repetir com os vegetais, ó. Ela tem lá batata, ó. Ela tem lá cenoura. Ela tem também abobrinha. Ela tem também mandioquinha e vagem. Mandioquinha e vagem. Ó, vocês vão fazer todas essas combinações para todos os tipos de carne. Então, vocês vão escrever lá bovina, batata, cenoura, abobrinha, mandioquinha e vagem. Vocês vão fazer a combinação, tá? Com todos esses tipos de vegetais. Lá na página 83, tá falando assim, no exercício 3. Depois que os convidados terminaram a refeição, a cuca se surpreendeu com a desorganização das 30 conchas usadas para preparar as sopas. Então, essas conchas ficaram todas desorganizadas e vocês vão organizar elas. Vocês vão representar essa concha por pontinhos. E vocês vão mostrar essa organização aqui nesse espaço quadriculado. Por exemplo, eu posso colocar, eu tenho 30 conchas, eu posso colocar 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e espalhar? Não. Vocês vão combinar elas em linhas e colunas, essa quantidade de conchas. Por exemplo, ou eu coloco 30 em linha, tá? Ou eu coloco ela em coluna. Vocês vão organizar da forma que vocês quiserem, tá bom? Mas tem que ser 30 pontos. Vocês não podem colocar todas espalhadas. Vocês vão organizar nesse espaço quadriculado, tá? Na página 84, no exercício 4, está falando o seguinte. Os assassins adoram fazer travessuras. Um deles conseguiu trançar a crina de 18 cavalos. O outro, mais experiente, conseguiu trançar o dobro dessa quantidade. Quantas crinas de cavalos foram trançadas pelo assassino mais experiente? Então, pessoal, ele tinha 18 cavalos. Quanto que é o dobro? O dobro significa o quê? Duas vezes, né? Quanto é que vai dar? Na número 5, continuando as travessuras, os assassins também adoram derrubar os chapéus dos viajantes. Um deles conseguiu derrubar 15 chapéus. E o outro, o assassino derrubou a quinta parte dessa quantidade. Quantos chapéus derrubou o segundo assassino? Olha só. Então, um deles derrubou 15 chapéus. E o outro derrubou a quinta parte dessa quantidade. A quinta parte quer dizer, pessoal, que é dividido por 5. Quanto é que vai dar? Tá? Nessa distribuição. Quantos chapéus derrubou os segundos assim? A quinta parte quer dizer que é dividido por 5. Na página 85, vocês têm lá o Pedrinho conversando com o Saci, tá? Então, eles estão ali conversando. Que criaturinha séria é você, Saci? Esteve solto, podia fugir, libertar-se de mim e, no entanto, voltou para a prisão. Aí o Saci responde. O que ele prende nessa garrafa, Pedrinho? Não é o vírus, sim, é a minha palavra. De que aqui ficaria um ano sem tentar fugir. É a minha palavra que me prende, quer ver? E com uma pequena mágica, ele fez uma rola da garrafa voar bem longe. Que é a tampa da garrafa, tá? Aí o Pedrinho falou assim. Se é assim, vou botar fora essa garrafa. E você fica preso apenas pela palavra. Aí o Saci respondeu. Claro, bobinho. Eu só me admiro de você. Não estou feito isso há muito tempo. Desde aquele momento, o Saci na garrafa... Desde aquele momento, o Saci na garrafa de Pedrinho passou a ser um Saci sem garrafa. E os dois viveram na maior camaradagem do mundo, até completar o seu prazo da escravização. Pessoal, lá na página 86, vocês vão completar com cálculo mental a tabela. Por exemplo, quantidade de flores do cabelo da Yara. Ó, uma Yara tem quantas flores no cabelo? Três, duas Yaras, seis e três Yaras. E assim por diante. Vocês vão fazer essa sequência aqui. De quanto em quanto vocês têm que somar? Se uma Yara tem três flores no cabelo. E aqui, ó, é a lua sem cabeça. É a quantidade de papas. Uma lua sem cabeça tem quatro patas. Duas tem oito. Três tem quanto? E assim por diante, tá? De quanto em quanto? Quantas patas tem uma só? Uma só lua. Quatro patas. Então, vocês têm que ir contando aqui, tá? Na página 87, está falando assim, ó. Descubra o padrão da sequência utilizada pelo Saci e complete a trilha numérica. Ó, vocês vão ter que descansar. Descobrir qual é a sequência das tegras aqui no Saci, ó. Primeiro, foi voltando, ó. Trinta e seis voltou pra trinta. Trinta vai voltar pra quanto? E assim por diante. Tá, pessoal? Pessoal, vocês têm a lição de casa, deixa eu ver aqui, da página cento e trinta e oito. Deixa eu explicar aqui, ó. Deixa eu apagar. Ó, lição de casa. Que é aquelas levinhas que vocês possuem lá no final da pessoa de vocês. A lição de casa de vocês vai ser da página cento e trinta e oito e cento e trinta e nove. Tá? Olha só. Lá na lição de casa de vocês da página cento e trinta e oito, vocês vão fazer como vocês fizeram nessa atividade de casa inferior. Da apostila, ó. A quantidade de dias aqui nessa tabela e tem a quantidade de vírus mal intencionados afastados por dia. Aqui tem um textinho falando sobre o coitacato. E vocês vão seguir a sequência, ó. Um dia são três, dois dias seis e assim por diante. Aqui a mesma coisa, ó. A quantidade de dias e a quantidade de dias mal intencionados afastados por dias. Primeiro, um, tem seis, dois, doze e assim por diante. Tá bom? Façam com atenção e qualquer coisa é só vocês me chamar. Tá, pessoal? Um beijo. Fica com Deus.